O que é com os franceses? Oi gente! Estou no Horto do Padre Cícero Hoje é domingo Dia 21, véspera do aniversário de Juazeiro Aqui está a Sandoz Eleférico Aqui as pessoas chegando Sejam bem-vindos, Romeiros Nesse encontro de irmãos Romeiro da mãe das dores Do Padre Cícero Romão Aqui as Peneiristas Aqui as Peneiristas Um mês Gente, eu vou... Só rodear aqui e vou mostrar para vocês Uma curiosidade O velário Esse cruzeiro aqui é bem antigo, viu? Muito mesmo, gente Muito mesmo Então gente, aqui Nessa construção de todo esse espaço Tem um obelisco Tá? Marcando O Centenário de Ordenação Sacerdotal do Padre Cícero 1870-1970 A homenagem foi feita pelo prefeito José Teófilo Machado Vou mostrar dali para vocês Então foi construída Essa estrutura E o obelisco Ele permaneceu Vendo, ó? Tem umas fotos Que a gente pode ver Eu acho que já postei até aqui na página Mostrando, né? Que nem que esse espaço ainda E o obelisco Lá, ó Vendo? Legal E o casarão Vou entrar rapidinho Para mostrar para vocês Reis 10 minutos Boa noite Agradecer Agradecer Agradector Na verdade Obrigada. Então, doutor Floro, Aureliano, Beata Mocinha, Joana Tertulina, né, Tereza do Padre, irmã adotiva do Padre Cícero e o Padre Cícero. Aqui a família do Aureliano, aqui as pessoas, né, que estão aqui na mesa, aqui as promessas. Aqui as pessoas olhando o quarto, representação do quarto. Meus parabéns. Aqui José Marrocos, primo do Padre Cícero. Provável representação do Padim sendo prefeito. Dá uma espiadinha aqui, hein, gente? Oi! Mais promessas. Isso aqui é um pouco, né, de tantas e tantas graças alcançadas, graças a Deus. A Nossa Senhora é o servo de Deus. Aqui os Romeiras. Uma água bem fria, né, não, irmão? Da boa. O pessoal tomando água, ó. O pessoal tomando água, ó. O Paulo que vem com o Padre Cícero, ó. E o Padre Cícero. Tratinho Santíssima. Graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. No teto várias fotos, aqui a lojinha pessoal, tem blusa, tem tudo. É bom comprar, né, que ajuda na obra salesiana, na manutenção aqui do espaço. Aqui a representação do milagre da hoxa, né? Beata Maria de Araújo, Padre Inciso, a Bíblia, Nossa Senhora. Sempre bom, né, gente, andar por aqui. E o Horto é o meu lugar preferido, aqui em Juazeiro. O vento bom, minha gente. Vou intercalar aqui a imagem. Um pouquinho assim, um pouquinho assim e um pouquinho assim. Muita gente hoje, graças a Deus. Pessoal, tirando foto. Vou procurar ali um cantinho pra ficar um pouquinho pra vocês verem. Estão tirando foto? Mostrar aqui Juazeiro. E o milagre do Padre Inciso crescer? Bom dia. O meu padrinho do Juazeiro Eu sou o Romeiro, vim te visitar Com muita fé, venho de longe Minha promessa, vim pagar Sou o Romeiro do Sertão Tirei a chave da moto Bora! Oi, TJ Faria do Avó Bonita O Cantor do Pátio Siste Aqui tem a galeria, as lojinhas Vamos ver o que é isso Vamos ver o que é isso E é isso, gente Até a próxima, se Deus quiser, um beijo